Abertura Olá pessoal, eu sou o Dario Showpaivsk, eu sou o Stiles da Empora HD e hoje a gente vai conferir aqui as principais tendências, tanto para Natal quanto para final de ano. A gente separou looks incríveis e para todo tipo de mulher. Aquela que é mais comportada, mais ladylike, mais sexy ou mais casual. Também para o seu final do ano, se for na praia, se for em casa com a família, enfim. Tem todas as principais tendências que você tem que ter para arrasar nas festas. No look mais Natal, a gente separou esse vestido, que é o neoprene, que a gente sabe que é o tecido queridinho do momento. Entra a temporada, sai a temporada e o neoprene vai sendo mais favorito entre as mulheres, que é um tecido bem leve. O neoprene é um tecido de mergulhador, então ele vem com a roupagem super fashion, uma estampa digitalizada de flores. Esse detalhe do recorte nas costas vai ficar super bonito. Toda mulher gosta de mostrar um pouco mais as costas. Então é um vestido muito indicado até para um Natal em família, em casa, uma confraternização com os amigos. Ele vai ficar super charmoso. Sério, né? Para aquela mulher que gosta de uma coisa mais séria, mas ao mesmo tempo bem moderna. Outra proposta para um Natal bem chique, certamente, é esse vestido. Ele é em jesse, tem esse nozinho na frente, que dá uma marcada no busto. Então ele modela bem o corpo, para aquela mulher que quer uma proposta que tem uma sensualidade, mas claro que com muito bom gosto. Você quebrando com a carteira, a gente quebrou aqui um caso com a de cobre, com o detalhe dessa franja, né? Deixou lá bem atual. Para quem não gosta de vestido, o macaquinho pode ser uma ótima opção. Ele é super chique. A manga deixa ele bem composto, então para quem não gosta de mostrar muito o braço. Mas ele vem com a transparência, deixando super moderno. Optamos colocar um cinto, que valorizou, acenturou e deu um brilho ao look. O decote super valoriza o colo da mulher. E a clutch de bola, que é uma tendência muito forte nas passarelas internacionais, deixou o look mais poderoso. Esse look já é para o ano novo, uma coisa mais chique, né? É um vestido bem ladylike, que é esse shape bem anos 50, mais delicadinho, uma mulher bem romântica. Ele é todo em gripe, então uma coisa mais sofisticada. Você vê a textura da renda, você vê as flores em alto relevo. Vai deixar a mulher bem poderosa. Se o seu final do ano for numa praia, uma coisa bem verão, essa proposta vai cair super bem. Porque é uma composição de duas peças. Um poncho de renda, né? Por cima, com todo esse trabalho do bordado. E um macaquinho por baixo. Então você pode combinar eles em propostas diferentes. Depois pode usar um poncho com a calça mais sequinha. Ou um macaquinho com a outra blusa em cima. O poncho é uma peça que vai vir muito forte agora no inverno. Então você já está antecipando uma tendência. O legal é que a carteira, num tom de amarelo, deu uma quebrada no look, né? Dando um ponto de luz e deixou ele super moderno. Se seu ano novo for um ano novo na praia e for mais chique, esse vestido vai ser perfeito. Ele tem a transparência, tem o jogo da telinha, é leve, valoriza o gosto. Então assim, pra quem adora vestido longo, é uma ótima pedida. A carteira dá uma quebrada nesse tom de areia. A gente brincou com essa faixa que chama de OBI. Tem uma referência às faixas orientais. Bem chique, bem praiana. Mas sem perder todo o glamour da mulher.